Olá, eu sou o Bio Bruno Pantanal e hoje eu queria mostrar para vocês o gavião pega-macaco. Essa ave é um dos gaviões mais imponentes do nosso Brasil. Ela pode chegar a 66 centímetros e pesar 1,1 kg. Seu nome científico é espiazetos tiranos, que traduzindo do latim significa gavião impiedoso, o que tem tudo a ver com seu comportamento. Uma das características que chama mais atenção neste gavião é sua capacidade de voo. Sua agilidade e destreza são incríveis. Esse gavião pode ser encontrado desde o México até a Argentina e, inclusive, em várias regiões do Brasil. Ele vive em florestas e bordas de mata. Lá do alto ele sobrevoa e, quando ele encontra sua caça, que podem ser pequenos mamíferos ou lagartos, ele desce com toda sua agilidade entre os galhos e a captura. Como seu nome já diz, sua especialidade são os macacos. Ele tem uma técnica para cada espécie. Isso causa inveja em muitas outras espécies de gavião. Aqui nós podemos ver um gavião pombo atacando o gavião pega-macaco. Olha se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre essa ave ou sobre outros animais, deixe nos comentários. Não esqueça de seguir o canal e curtir este vídeo também. E muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo.